o manhã do dia 31 de maio o último dia do mês abençoado aí com essa chuvinha gostosa esse barulhinho gostoso aí para a gente dormir olha que lindo a água caindo os passarinhos cantando e esse tempo churroso para dormir olha o barulhinho da chuva e aí Vamos lá. Vamos lá. Olha só o barulhinho da chuva. Olha só o barulho da natureza. Olha só o barulho da natureza. Olha só o barulho da natureza. 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 Daqui a pouco a bolsa de valores abre. E a gente já começa a dar uma olhadinha nos ativos. Olha lá. A gente já está os destaques de hoje. com certeza, com certeza as marinais estão congestionadas. trânsito, com o barulho da natureza. os passarinhos. Os passarinhos estão todos felizes. correndo para lá. correndo para cá. 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 correndo para cá.